O que é o Pandeiro? O que é o Pandeiro? As reuniões eram com que objetivo maior? É fazer a convergência para o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Em termos de consciência, a gente está chegando, é isso? Agora, tinha gente mais lá, é muito mais do que isso aqui. O negócio é enorme, parecia um campo de futebol com gente. Às vezes. Agora, o que se passa? Uma boa parte daquele povo, tudo ia ressomar. Que é a turma que hoje eu vejo, ainda tem alguns daquela época, que estão aí no interlúdio. Mas muitos, então, não chegaram, é isso que você quer dizer? É. Eles já estão se preparando, né, para vir. Ok. Estão enroladinhos. Estão enroladinhos. Estão enroladinhos. Obrigado.